Olá pessoal, eu sou o Spartini Dark e bem-vindos a Tabletop World Tour World Racing Tour? Racing World Tour Assim aqui, já não faço isso há algum tempo Ora, nós íamos aqui no campeonato e já conseguimos aqui estas duas amador Estou a 10, faltam ali mais coisas, não interessa Agora, Street Races Ainda estamos aqui a tentar atingir ou alcançar aqui uma grande máquina Se precisarmos cento e tal mil Portanto ainda vai demorar um bocadinho Mas vamos agora para a parte mais profissional A parte amadora, já fizemos Agora temos aqui o nosso Os nossos carros já estão assim mais poquitados Já consegui acho eu encher ali as trelinhas todas Portanto agora vamos para a versão Pro Não sei se vai ser tão fácil como era no armador As pistas possivelmente são as mesmas? Sim, acho que sim Catch me Ah é a música não Estúpido Ora, eu já não conduzi isto há algum tempo Portanto vamos lá com calma Fazer aí as curvas como deve ser E que boa Apenha, 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 apenha Ah caraças Vou apanhar aquelas merdas Quanto é que é o A26? É lá Isto está perigoso Acho que não vamos conseguir ali as 3 estrelas Uma já conseguimos, não é? Uma já Ah caraças pá Se não apanhamos estas merdas até que não conseguimos mesmo Não é? Não é? Não é? Ai que tanga pá É merda Não é? Não é? É isso quantas voltas? 3? 2? Não é? Não é? Ah é até acabar os 25 não é? Vamos ver se conseguimos fazer mais uma volta Tentar ali as Tentar ali apanhar mais estrelas Tentar ali apanhar mais estrelas Neste caso as 3, não é? Não sei o que era Não é? Onde está bônus assim? Ah não sabia disto Isto é novo Boa Não ao menos conseguimos 2 Este não foi o topo Mas foi Estrelas é fixe Este está a tocar Vamos lá ao próximo É que íamos Isto Pursuit Temos que ir sempre atrás de um gás Estes estão a tocar Estes estão a tocar Estes estão a tocar Então temos que perseguir E baterem É isso não é? Isto é bom Que populace Vamos lá Ah esta é para ser claro Vamos lá Vamos lá Nossa saia o turbo Oh carasas Ui quase que íamos lá para fora Vamos lá Olha o gás já está ali Nosso target Ui Olha cá merda Vira, 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 vira Só dá para um Ok, ainda temos aí um tempinho para o apanhar, né? Agora tive que travar Se não íamos parar lá abaixo para um instante Com certeza Ok, sim Quer se fugir cabrão? Não fugir de mim Não fugir de mim Que é só bonzinho Só tem que dar um xux Oh, bolas Vamos 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 Boa, boa, boa Como é o chefele está pegando seu gacho? Onde está do sucesso? O malaria Boa, tchau... Super bom... Muito bom... Bora, bora... Vai, bora, bora! Vai, bora... Olha o gajo! Vamos embora! Vai, vai, vai! Pera, estúpido! Bolas pá... Tinha um gajo na mão! Que porcaria Que porcaria Olha, fiquei desorientado Já não conseguimos apanhar o gancho Nem os 45, fogo Não vamos conseguir Não vamos conseguir Ah, merda Ok, retiro no Y Isto está a ficar agora, fica mais difícil Não me lembro de ter feito ainda uma destas de De catch De apanhar os gajos Mas não me lembro, não senhor Ah, acelera, massa, massa O que posso fazer agora aqui, senão vou bater logo na pared Isso Olha aí, forte e feio Ah, que porcaria Devemos ter apanhado aquela Uma coisa Ah, temos o turbo Não dá para fazer dois ao mesmo tempo Ah, bolas Caralho Fica a merda Vamos apanhar estas duas E depois fazemos então Olha para isto Ah, é para tu jogar tão mal Que jeito Ah, uma bela salve Revenas aos olhos Isso, vira, vira, vira Ah, que porcaria Olha se o gajo anda rápido Não sei se vamos apanhá-lo outra vez Primeiro uma estrela As três estrelas, esquece Está para esquecer Então, mas este gajo sai Ai, o cara Onde que ele anda? Temos que tentar cortar aquilo Eu já não consigo fazer esta curva Vamos fazer esta curva tão bem Olha para isto Oh, que estúpido Que porcaria Que porcaria Já não vamos esquecer outra vez 45, está bem Está bem Está bem Pois, pois, vai Está a cozer, vai ficar a merda Ah, se conseguimos Da que coisa Possivelmente não Que porcaria Ok, vamos lá Agora é que vai ser Agora é que vai ser Agora é que vamos dar aqui forte e feio Vamos dar aqui forte e feio Nesta porcaria Forte não sei, feio estamos a andar como tudo Putz Ok, olha outro aí Mais um Sempre para ir a salvar Oh meu Deus O que é isto? Tanto travão para quê? Ui, caroças Acelera isso Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vamos ir bem Ah, que merda Ah Não apanhamos aquilo Oh, mas agora não apanhamos as setinhas Oh, que estúpido Pá Está já aqui, mas fogo Não, já, já, já Bora, bora, isso Apanha, apanha, isso faz sabor Boa, boa, boa Boa, boa, boa Ih, já quase Vamos comer por dentro Na fit da Mãe Ih, já quase conseguimos as 3 estrelas Ah bem Vamos lá, vamos em frente Agora o que temos agora? Agora temos 3 Temos uma tesoura Drift e corrida O que é isto? Vamos lá ver Elimination Elimination é aquele que fica para trás perdas Você pode lidar com a pressão da Elimination Se você estiver no trás ou no trás Quando você competir 0 em 10 últimos Chapéu E vamos Vamos lá Quero comprar outro carro Estes gajos são logo a ser quitados Alguém a dar fogo no rabo O que é isto? Ah é Speed Pum! Estúpido Boa boa Como é que eu falhei isto? Como é que eu falhei isto? O gajo estava mesmo em frente Oh cabrão E se estás para um lado? Está bem, foi bem jogado É rapaz Essa é a pessoa pequena Primeiro não pegamos gachos Vamos lá fazer as curvas Como deve ser Uma bomba Agora não fica lá para ver Não tem nem Dois Sai da frente a bola Oh caralho vocês vão apanhar outra vez aquela membra Eu tenho um gajo para trás de mim Está em boa Agora está difícil O que é isto? Veneno? Toma lá veneno aí para comer É bom? Toma veneno Palme Cai Toma Que é isto? Bomba Toma uma bombinha Ui Ah que curva tão longa O não acredito eu não quero muito! Fogo! A sério! Vamos ao Retrie! Eu acho que vou ter mesmo que comprar ou outro carro ou ver se o meu ainda dá para quitar mais se não estou desgraçado. Ah! Bateu-me ele! Boa! Que estúpido! Como é que estás a dromir? Sai daqui! Toma aí! Ah filho da mãe! Acertou! O que é que me acertou? Iamos perdendo já aqui! Fogo! Como é que é possível? Ok! Temos um Speed! Já vamos pôr o Speed! Vamos empurrá-lo se não! Oh! Fita! A sério! A sério! Ele foi primeiro do que eu! Que estupidez! Que estupidez! Não estou a gostar nada disto! Ah! Isto era para a frente! Bolas! Ok! Mas antes primeiro do que este já estamos! Agora temos de ter cuidado! Isto está a ficar perigoso! Fica muito perigoso! Fogo! 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 Queres ver? Oi! 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 Boa! 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 Vocês acertaram os dois na bomba! Olha! Tenho aqui também uma coisinha para ti! Tu! Tu! Olha aí! Olha aí! Toma! Ehi! Fala aí, caralho! Ui! 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 Espera, espera! Têm que guardar esta porcaria! Senão estou desgraçado! Ai 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 ai! Ai ai ai! Ai ai ai! Boa! Boa! Mais poderosa! Olha aí o veneno Olha aí o veneno Ah cabrão Eu sei que ele está Ah nossa frente Boa Ai carasas não apanhei nada Não apanhei nada Como é que eu olho para trás? Já não me sei, não entra essa Bomba Muito bem Ok Vamos fazer mais esta Ui estupido Não deixa eu ver se na garagem Se calhar se eu tenho que Dá para aumentar alguma coisa Ih não dá para aumentar nada Não dá para aumentar nada Ou se calhar tínhamos era comprar outro carro Vamos tentar fazer aqui mais uma Leaf challenge Tá bem vamos fazer o drift Ok por acaso não sei se o meu carro é muito bom para drift Vamos ver Vamos ver Ok Até nem é mau Olha aí rapaz Olha aí uma drifada Daqui a daqui Boa boa Ok Vamos tentar novamente Mais 11 mil Merda não podemos bater Isso Olha aí Ah não Porcaria Já conseguimos Acho que sim Dá para fazer mais 3 curvas Por aí Se conseguíssemos fazer ali tudo é que era Ok 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 Vamos passar 5 mil Conseguimos o que? Ah Segundo lugar Quase conseguimos o primeiro Quase 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 Espera Ainda faltava um bocadinho Ainda faltava um bocadinho Ok Mais esta E estamos para achar O que é isto? O que é isto? O combate Just drive and drive and drive and drive and supreme right Ok Este é só conduzir É isso? Tem que chegar em primeiro Provavelmente Ok Vamos ver aqui Oh cabrão Tinhas que bater Estupido Merda Tínhamos estupido E ali se calhar tem que começar É a abrandar Porque Sempre que dou aquele salto maluco Isto não dá é nada Ah que estúpido Ah e aqui não há agora coisas Não há nada Ah por isso é que era só conduzir Não é? Só ver quem é o melhor a conduzir O melhor e o mais rápido Também convém Convém se dizer Fui Ok Vamos abrandar aqui um bocadinho Isto tem que estar a dar mal resultado Ali Assaltar a rampa Merda Não consegue até ir Quanto os bocadinhos aqui estes são? São cinco? Ah são cinco Faz dar para Passar a luz bem Tira a lata de tinta Daí o spray Não cabrão Agora que andam todos por aqui Lembraram-se né? Não me digas Isso trava Como é que eu olho para trás? É que eu gostava de ver para trás Não tem que ir para trás Mas não consigo Não tem que ir para trás Nunca reset Ai aqui . Estou adelante Entra os gayspa, senão eles ainda me passam novamente, eu vou para o time 1, não me falo de acontecer, só o que faltava, ah cara, se íamos batendo, esta última volta não, 4, 4 se calhar não, ainda falta mais uma não, não sei, vamos ver, já estamos a quase chegar lá, eles ainda vêm lá atrás, em distância, esta será a última, não é? Ok, então na última é que não podemos fazer merda, não é? Pois, convém, convém não fazer as notas na última, na última volta, isso, 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 boa, ok, vamos lá, acelera, 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 muito bem, tu, oh, oh, oh. e o homem ali assim e pode ser parte de parte é muito bem conseguimos tudo que temos ali mais qualquer coisa é que só eu vou ficar por aqui já tô a ver que se calhar vou te comprar outro carro para tentar evoluir ficar aqui mais rápido que as pistas já começam a ser mais complicadas de ultrapassar e chegar ali pelo menos às três moedinhas quer dizer faltam dali três pistas mas pronto possivelmente com outro carro é mais fácil conseguir obtê-las se ainda estás a ver o vídeo desde já o meu agradecimento pense em subscrever o canal e dar um like aqui neste vídeo e por hoje é tudo então vocês vejo-vos no próximo vídeo tchau E aí